Eu vou aproveitar o que você falou da cana. Eu estagiei na Única, em 2008, a União da Indústria da Cana, e na época... Já estava a Bete? Não, ainda não. Bete não. Há 12 anos atrás, o setor alcooleiro colocava o Brasil um patamar de evidência. E, desde então, pouco que eu tenho acompanhado do setor, me parece que teve algum período de queda de produtividade, reduzindo investimentos, muitos iriam quebrando. Eu vou chegar... Você tem um artigo publicado no Journal of Rural Studies, que é o impacto da expansão da cana no Brasil. É o primeiro. A percepção dos local stakeholders. Minha pergunta é, por que o mercado da cana de açúcar não decolou? E o que você aprendeu nesse artigo? Não, decolou sim. O problema é o seguinte, é difícil. Eu estive com o professor Amorim, Henrique Amorim, vou falar bem, só as pessoas que eu gosto muito, tá certo? É um cara genial, da Fermentec. E nós estávamos lá com o Cal Prey, tá certo? Que é outra pessoa aqui no mundo, é um grande articulador de inovação tecnológica na agricultura no nível mundial. E ele fez um seminário em Rutgers, que exatamente você tinha lá os posters, certo? Aqui no Brasil a pessoa tem vergonha de apresentar posters. Ampec é a coisa mais atrasada do mundo. Gente, quando eu... O meu amigo Marcelo Braga está lá, vamos mexer nisso aí, vamos botar poster para trazer estudante, gente. Não tem plateia mais naquele negócio. Eu fiz um trabalho que está aí com o Werner Samy e com a Daniela, maravilhoso. Estava aquela moça genial, aquela Perobele. A moça é muito inteligente. E foi um debate incrível. Tinha duas pessoas na plateia. E um foi lá para encher o saco. Eu fiquei assim, para criticar. Bobagem. Não tinha entendido nada. Eu fiquei muito impressionado. É um pé que precisa de poster. E aí você vê essa ligação que você tem do setor com a agroindústria. Mas você observa que teve uma queda de produtividade? E aí o que aconteceu foi o seguinte. O Amorim olhou e viu os posters de eficiência energética das usinas de sacarificação. Ou seja, que usavam milho. Isso em 2008. Até foi bom você ter falado. Ele olhou e falou que estamos ferrados. Mas a eficiência energética era menor do milho na época. Não, não. Não é só eficiência energética. Era 60%. É mais custoso. Dá muito mais trabalho para você obter. E ele falava essas usinas estão todas otimizadas e tal. No Brasil a gente luta ainda para não ter contaminação. Então o que acontece é assim, você tem um problema, vamos dizer, hoje está havendo concentração, houve a esperança que a entrada das gringas tivesse ajudado a melhorar o padrão tecnológico, mas nada disso aconteceu. Mas tem alguns grupos muito sérios que estão avançando muito, tipo, não vou fazer propaganda aqui, mas todo mundo sabe que os caras são maravilhosos nesse setor. Então você tem aí uns grupos com acordos internacionais que deram certo, associações de grupos locais internacionais, e o setor vai caminhando, ele vai se redefinindo. O que aconteceu? Em algum momento ele foi hiperestimulado, certo? Ele foi hiperestimulado. E aí era para ele dar um salto. E aí você tem as oscilações do peso petróleo. Eu me lembro que quando o petróleo subia muito, a Braskem nos contratou, o Emerson, o Marçal e eu, não sei se você conhece o Emerson, vou falar bem de mais uma pessoa, um cara genial. E ele fez um, nós tínhamos um trabalho bacana, e o vetor de cointegração de erro dava maravilhoso. Aí isso foi até 2010. Aí eu falei, vamos fazer mais para frente? Aí ele já não deu mais nada, entendeu? O que acontece? Havia a preocupação da Braskem que os preços do petróleo estavam subindo e estavam prejudicando, e vocês precisam dar uma fórmula melhor do preço da nafta para a gente poder repassar para frente. Depois o preço do petróleo caiu, cheio do gás, teve um impacto muito grande, não é? E isso realmente impactou. Vou falar mal da Dilma? Teve uma política para segurar o preço da gasolina, aí você tem que botar numa perspectiva mais ampla, não vou falar só desse ponto do governo dela, mas, de certa maneira, fragilizou o setor. E aí ele tinha sofrido uma expansão muito grande e houve uma contração. Agora, o nosso estudo, esse estudo é o primeiro, nós estamos fazendo um mais bacana agora, está certo? Que a gente está levando em conta dados de solo, de clima, todas essas coisas, e o que nos mostra é que a expansão foi virtuosa. A expansão canavieira nas regiões... Sentido. No sentido que ela ocupou municípios onde havia um desincentivo econômico, havia uma certa degradação da atividade econômica e do emprego e a expansão da cana-de-açúcar ajudou a recuperar esses municípios. O problema é que a cana, ela é, vamos dizer, totalitária. Ela entra, tem que ser ela. E aí, nessas oscilações de mercado... O de vista técnico você diz, né? Tem como intercalar. Tem que ter uma economia mais circular, tem que ter uma economia mais reciclável, ou seja, tem que ter biogás também, para o uso de resíduos, ela tem que ir adensando a cadeia. O etanol de segunda geração, o que você... O etanol de segunda geração, você viu o Lee Lindet falando agora, essa semana, já propondo que a gente usasse processos já integrados, porque a solução do Carlos Rossell, também outro cara maravilhoso, que era do antigo do Centro de Tecnologia do Etanol, o CTBE, agora é o dos renováveis, acho que ele não está mais lá, mas era fazer processo separado, certo? Você tinha uma corrente tradicional, e depois você separava a corrente que eles chamam de Zylose, o C5. mas agora estão assim, vamos integrar tudo, então é aquela velha história, as fronteiras do conhecimento tecnológico, eles não são realmente lineares, não são, não é uma linearidade, e essa não linearidade cobra um preço, está certo? Você tem uma dificuldade muito grande. Eu sou de uma linha chumpeteriana onde o fato dos processos de inovação serem estocásticos é uma das coisas mais importantes, e os processos de difusão, eles se dão de maneira muito pouco previsível, é muito difícil planejar, inclusive a difusão tecnológica, até nas sementes é um dos setores mais tranquilos, mas em geral porque ela é divisível, porque ela é fácil de difundir, mas em geral você tem inovações que levam muito tempo, por isso que às vezes o que é eficiente hoje, se você abandona, isso vai cobrar um preço muito grande no futuro. o que você Para se manter